Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas do YouTube, que prazer ter vocês aqui comigo mais uma vez. Já que na brincadeira do dia 10 de novembro está em jogo um catálogo de cédulas, então por que não falar de cédulas? Então eu trouxe para vocês aqui duas cédulas e uma delas vale R$ 7 mil. Eu vou mostrar no catálogo, é um valor que está devidamente descatalogado e eu vou mostrar por que essa cédula vale até R$ 7 mil. Então vamos dar um pequeno passeio aqui no mundo das cédulas, aqui na parte das cédulas, está vendo ali o catálogo aqui, embaladinho, novinho. E aqui o meu catálogo de uso, uso pessoal. Tem um outro aí também, de cédulas coloridas. A cédula de reposição, aqui é uma cédula de reposição, a cédula que vem aqui com asterisco, aqui no lugar da letra. Vou mostrar para vocês, aqui já fica o cantinho também das cédulas internacionais, dá uma olhadinha. Cédulas internacionais, um passeio aqui no meu ateliê, no meu cantinho, onde faço minhas pesquisas, moedas. Aqui várias moedas que eu deixo embaladinhas, papel toalha mesmo, outras ficam ali dentro dos potes, dentro de baú. Aqui é outro catálogo, esse aqui é para marca de 100 mil inscritos, já estava um envelope ali embaixo, só esperando. Aqui está os brindes que eu vou embalar amanhã do milho, está faltando o dono da cartela. Alô, Miguel Campos do Amaral, Rio Grande do Sul. Precisa do seu telefone pegar seu endereço, tchê, bora variedade? Então está aqui, meu cantinho, agora vamos lá, minha lupa, que é uma grande ajuda para me enxergar as coisas direito. Tem coisa que só com lupa mesmo, as coleções aqui, a bandeira, as moedas olímpicas, as de prata, dá uma olhada nas moedas de prata, lindas moedas de prata, olha só. Tem até uma espanhola aqui do rei menino, olha, é bom dar um passeio, vocês vão visualizando as coisas, aqui só moedas americanas, olha, só moedas americanas, tudo isso aqui é moedas americanas. Aqui tem um potinho também só com moedas americanas de onde sempre, e o andime, tá? Agora vamos lá para o catálogo e para a cédula em epígrafe. Então chegando aqui nas cédulas brasileiras, as antiguinhas ali, olha, o resto, tá vendo? Aqui é uma cédula antiga, flor de estampa que eu tenho, uma relíquia, está até no plástico aqui, olha, direitinho, tá vendo? Isso aqui não é rasura, não é rabisco, é... Isso aqui é assinatura do diretor da casa da amortização, sempre tinha que liberar, tinha que assinar todas elas, uma por uma. Então chegando aqui na cédula, vê que tem duas, uma com carimbo e outra sem carimbo, 50 cruzeiros novos aqui com carimbo de conversão para 50 cruzeiros. Essa cédula é o nosso queridíssimo poeta Carlos Drummond de Andrade. Então preste atenção no valor da cédula primeiro com o carimbo, né? A cédula aqui tem esses valores, tá? Média entre 3 e 30 reais, dependendo do estado de conservação da cédula. Agora vamos para a cédula sem carimbo, a cédula que vale, a valiosa, né? Por que que ela é valiosa? Existe apenas 100 mil cédulas, 100 mil cédulas, essa aqui, ó, 1.665. Cada lote são de 100 e 100 mil, então apenas essa, a 1.665. Ela vale, ó, 1.200, uma MBC, tá? 2.500, uma soberba e 7.000, uma flor de estampa. Ah, se você não tem uma flor de estampa, tudo bem, pode ter uma soberba, uma MBC, imagine. É uma cédula valendo aí mais de mil reais. Agora, por que que ela vale isso aqui, ó? Ela saiu, ó, sem chancelas. O que que é chancelas? Essas micro assinaturas que vem aqui, ó. Deixa eu pegar a cédula pra mostrar. Aqui, ó. Essa cédula, ela veio sem as micro chancelas. Então, vocês olham a cédula de vocês, sem carimbo, né? Primeiro vê, se é 1.665, não tem as micro chancelas, é a cédula valiosa. E quem ganhar esse catálogo, vai ficar com uma arma poderosa aqui. Aqui mostra todas as micro chancelas do presidente do Banco Central, do diretor da caixa de amortização, todas as assinaturas, né? Aqui, ó, todas as assinaturas, tá? Da Zélia, Cardoso de Melo, tudo. Rubens Recupero, tá vendo? Tudo, tá tudo aqui. E ele ensina também tudo sobre cédula, tá vendo? Tudo. Micro chancelas, tudo, tudo. Marca d'água, ou filigrama, fio de sigla, explica tudo sobre cédulas, ok? Mostra-me as delícias de abreviações das cédulas, tá vendo? Tudinho. Os estados de conservação. É um catálogo completo. E mostra-me desde as primeiras cédulas, lá de 1833, tá vendo? Até agora. Então, pessoal, tô aqui finalizando o vídeo, lembrando mais uma vez que esse catálogo não... Tem gente aí dizendo que tá se inscrevendo pra sorteio. Não é sorteio. Já deixei bem claro lá no vídeo, onde eu apresentei o catálogo, né? Que isso não é sorteio. É a soma dos minutos assistidos, tá? Minutos assistidos, né? Só não adianta em 10 minutos clicar 20, 30 vídeos. Isso não resolve. Tem que assistir até o final. De preferência, as propagandas. Tem propaganda longa. Você pode num vídeo. Tem gente que num vídeo... Ah, o vídeo é 5 minutos. Tem propaganda de meia hora. Aí a pessoa deixou ver tudo. Então, ele já larga na frente. Se dá bem nisso aí. Ok, pessoal? Então, dia 10, a soma dos minutos, o primeiro colocado, leva esse lindo catálogo que eu mostrei pra vocês, de cedos, novinho. Eu recebi de brinde uma cortezinha do meu amigo Fabiano Vitor Braga, lá de Minas Gerais. Muito obrigado, amigo. Obrigado a todos vocês também. Um ótimo sábado. Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo, pessoal. Cédula aqui do nosso queridíssimo poeta Carlos Drummond de Andrade. Com direito é um passeio no meu ateliê. E até o próximo vídeo, pessoal.